Em 1993, a gente teve um ano bastante agitado nos cinemas. A gente teve aí a lista de Schindler, Jamaica abaixo de zero, Uma Babá Quase Perfeita, O Estranho Mundo de Jack, Abracadabra, Jurassic Park e O Feitiço do Tempo. Olha aí que maravilha, vários filmes ótimos para a galera se inspirar e fazer um jogo de videogame. Tirando a lista de Schindler, acho que não ia ficar muito legal o jogo da lista de Schindler. Não sei que fosse tipo o Medo of Honor, aí rola. Mas enfim, e apesar dessas ótimas opções, a empresa Manley & Associates, que eu nunca ouvi falar, Decidiu fazer um jogo sobre o filme O Mágico de Oz, de 1939. Quase 60 anos de atraso. Tá, é um baita filme, um baita clássico dos cinemas. O problema é que a gente já viu várias vezes que fazer jogo de filme é algo bastante complicado. Muitos falham miseravelmente e o jogo fica uma porcaria. A gente gostava e se prendia ao jogo porque gostava muito do filme. Era aquela velha identidade. A gente também fazia vista grossa porque a gente sabia como é que funcionavam essas coisas. As empresas de videogame lançavam jogos muito rápido para pegar o hype do filme. E nem sempre dava tempo de fazer um bom jogo. E é aí que entra o problema desse jogo. Os dois problemas que eu vejo do lançamento desse jogo. O filme foi lançado em 1939. Igual eu falei, tinha quase 60 anos que ele já tinha sido lançado quando esse jogo foi lançado. Então, quem era criança na época provavelmente não tinha assistido ainda. Quem assistia esse filme antigo eram os mais adultos. Então, normalmente as crianças não tinham muita identidade com esse filme para ficar preso ao jogo. Outro detalhe também é que os caras tiveram quase 60 anos para fazer um jogo bem feito, bem programado, divertido. E mesmo assim não fizeram. Então, a gente não tinha como na época fazer aquela vista grossa. Não tinha como dar a desculpa que o jogo foi lançado correndo para pegar o hype do filme. Essa aí não ia colar não. Com isso eu quero dizer o seguinte. Esse jogo aí não tem justificativa nenhuma para ele ser ruim o tanto que ele é. Eu acho que você aí de casa, quando viu a thumbnail já desse vídeo, já imaginou. Nossa, o mágico de hoje do Super Nintendo. Esse jogo deve ser uma porcaria. Mas eu acho que você não tem ideia do tanto que ele é ruim. Tranquilamente, deve estar aí no top 3 piores jogos do Super Nintendo. De mão dada e com Lester the Unlikely. Os dois maiores problemas desse jogo são os péssimos controles e a dificuldade absurda. Injusta. Para a gente começar aí, a gente controla um personagem que anda a incríveis 0.2 km por hora. Pelo amor de Deus, é desesperador controlar esses personagens aí. Parece que a gente está grudado no chão. O sistema de saltos desse jogo aqui é algo patético. Eu fico impressionado como que a galera tem a capacidade de criar um jogo de plataforma onde o sistema de salto é tão ruim. É praticamente impossível acertar um salto pequeno. E o problema aqui é que esse jogo tem um glitch, um erro de programação absurdo que simplesmente, do nada, a gente solta numa plataforma e passa vazado. Eu, quando eu estava jogando, eu achei que era eu que estava fazendo besteira e pensei, não, aqui não é para pular, isso aqui deve ser alguma parte do cenário. Mas não, depois pesquisando, eu vi que esse jogo tem esse problema mesmo. Do nada, a gente passa vazado em alguma plataforma gratuitamente. Bacana isso aí. Não bastasse isso, esse é aquele tipo de jogo em que absolutamente tudo e todos querem te matar. Desde um ratinho andando na seca, que teoricamente pela profundidade não era nem para te acertar, até um, sei lá, uma espiga de milho andando no monociclo. Coisa inacreditável. Ou até mesmo uma poltrona animada. Esse jogo aí é o que tem a maior densidade demográfica de vilões que eu já vi em um jogo. E é também o que tem os inimigos mais aleatórios. Não dá para saber o que é item, o que é inimigo. Isso daqui é para eu pegar? Isso aqui vai me ferir? É incrível. Até no manual aí, as fotos do que eles colocam lá, do que é item, do que é inimigo, não dá para entender nada. Olha que foto mais mal feita. Como é que os caras têm coragem de botar um negócio desse, de resolução tão baixo, no manual do jogo? Que diabos é isso aqui? Ah, Rambo, mas se esse jogo tem esse excesso de inimigos, certamente que eles te dão uma arma poderosa para se defender. É claro que não. A Dorothy, a personagem principal que a gente começa, é praticamente inútil. Ela dá um chute na canela que não serve para nada, que é difícil acertar o inimigo. E o pior, tem muito inimigo que te ataca voando de cima para baixo. E a gente não consegue saltar e chutar ao mesmo tempo. Eles até dão algumas armas para a gente poder atirar nos inimigos, que ajuda um pouco, mas a munição acaba rápido demais. É incrível esse jogo. E conforme a gente vai avançando, a gente encontra os nossos coleguinhas do filme, o espantalho, o homem de lata, o leão, e é possível jogar com cada um. Cada um com suas características próprias e cada um mais inútil que o outro. Eu confesso aí que eu não consegui evoluir muito, só cheguei até a parte do espantalho, vocês vão ver aí na hora do gameplay. E quando eu peguei o espantalho, eu fiquei todo animado, porque ele tem um forcado grande. É, eu tive que pesquisar na internet o que é um forcado, mas é isso aí que ele está na mão. Então eu pensei, agora vai ficar fácil acertar os inimigos. Mas não, ele tem um ataque, o forcado mais curto da história. Não serve para nada. E mesmo não tendo avançado muito no jogo, eu pesquisei sobre ele, porque aparentemente não tem melhor forma de gastar o meu tempo a não ser estudando o mágico de hoje Super Nintendo. E eu vi que as coisas pioram. O homem de lata, por exemplo, não salta e não agacha. É um jogo de plataforma em que um dos personagens não salta. Para que coloca o cara como opção de personagem selecionável, então? Só para te fazer passar mais raiva. Eu até pensei, falei, não, às vezes é aquele tipo de jogo que tem aqueles puzzles inteligentes, que para determinados locais você precisa usar determinado personagem, mas não é o caso não. De puzzle inteligente esse jogo aí não tem nada. Mas eu vi de alguns reviews que a galera adorou o Leão. Galera é ótimo, né? Deve ser uns dois gatos pingados que além de mim fez o review desse jogo. Diz aí que o Leão é o único que é bem parecido com a Dorothy e consegue também usar algumas armas para atirar à distância. Mas é aquilo que eu falei, né? A munição acaba rápido demais. O jogo tenta até inovar e coloca lá para a gente um sistema de mapa, onde a gente é identificado aí como uma bola. Uma bola. Funciona mais ou menos como em Super Mario World. A gente pode ir e voltar nas fases à vontade. Segundo o manual do jogo que eu estava lendo, é importante a gente voltar para fortalecer os nossos personagens, pegar alguns itens que às vezes a gente só pode pegar com espantalho ou com o Homem de Lata. Então, enfim, se a gente der game over lá na frente e usa o password, mesmo continuando lá na frente, é importante a gente voltar para poder fortalecer e assim continuar avançando. E aí eu te pergunto, para que diabos então o password, se eu vou ter que voltar tudo desde a primeira fase? Esse jogo não tem sentido nenhum. O sistema de password, aliás, que é o mais inacreditável que eu já vi em toda a minha vida. A gente tem que botar mais letra do que tem no livro do Senhor dos Anéis, incluindo os textos élficos. É inacreditável. Prepare-se para perder horas nesse password caso você queira zerar esse jogo. Lembrando que não basta a gente superar todas essas dificuldades. Se a gente quer mudar de mundo, é preciso pegar os tickets e os tijolos de ouro espalhados pelas fases, escondidos pelas fases, para a gente construir pontes e ir de um mundo para o outro. Então, dependendo se você chegar lá na última fase do mundo e não tiver a quantidade de tickets ou tijolos apropriada para mudar, a gente tem que voltar nas fases todas atrás desses tickets e tijolos. Esse jogo não gosta de ver a gente avançando. É impressionante. E a qualidade gráfica, hein? Olha aí que maravilha. Que cutscene incrível. Que diferença de textura entre o cachorro e a Dorit. Meu Deus do céu. Impressionante. Parabéns aos envolvidos. Parece aí aquelas thumbnails toda esquisita, toda tosca que o cara faz lá no canvas de qualquer jeito e fica com aquela aparência estranha. Tipo as do meu canal. Outra coisa que eu não consegui entender e sinceramente desisti de entender são os minigames do Totó. Sério, não dá para entender como é que essa porcaria funciona, não. Eu larguei para lá e que se dane. Quem quiser aí que se vire para entender como é que funciona esse minigame e o que a gente ganha caso a gente consiga superar o desafio. A gente vê que o jogo é ruim e é cheio de problema quando na própria demo do jogo, igual essa que está passando aqui atrás agora, quando a gente deixa o videogame ligado tempo demais sem mexer, a gente nota aí que o cara que gravou a demo não quis nem jogar. Ele praticamente se mata, se joga no penhasco. É a pior demo de todos os tempos. Eu imagino o cara receber... Não, não. Grava aí um pouquinho da gameplay para a gente botar na demo do jogo. Cara, não vou jogar essa merda nem f***. Que se dane. Não, então a parte da demo aqui que o cara toma ataque o tempo inteiro, velho. Na demo do jogo que era para você ver, olhar um pedacinho do gameplay e falar não, que legal. Só apanha, velho. Quer motivar quem? E esse erro de salto aqui gratuito também nessa parte das plantas, que foi uma das que eu mais sofri no jogo. Sério, a galera que produziu esse game chutou o balde por completo. Eu fico com dó da criança que em 1993 pegou esse jogo enganado pela capa e levou ele para casa no aluguel mais frustrado de todos os tempos. O cara deve ter ficado o pé da vida de ficar preso nesse jogo o final de semana inteiro. E mesmo esse jogo sendo uma porcaria, teve gente falando bem dele. Fazendo crítica positiva dele. Tem base? A galera elogiou aí os gráficos, a música, o fato de terem colocado uma protagonista mulher. Arrumaram qualquer coisa aí para falar que o jogo valia a pena. Eu sinceramente, se esse jogo tem qualquer ponto positivo, eu diria que era a música. A Somewhere Over the Rainbow. Somewhere Over the Rainbow. Ficou bem legal aqui nesse jogo. O problema é que ela toca tanto, mais tanto, e ela sempre toca quando a gente morre e dá Game Over. E acredite em mim, vai dar muito Game Over e você vai ouvir muito essa música. Aí chega a ser desesperador. Principalmente porque depois de dar um Game Over, a gente não tá lá com o melhor dos humores, né? É tipo quando você tem uma música que você adora, mas ela toca tanto no rádio, o dia inteiro. Ou então fica todo mundo produzindo conteúdo usando essa música, que você começa a tomar antipatia. Toma birra da música. Mas aqui não é nem antipatia e birra da música. Dá vontade de bater nas pessoas. Dá vontade de cometer violência. Crimes. De tanta raiva que a gente passa. A verdade é essa. A Nintendo Power, na época do lançamento, disse que esse jogo aqui é desafiador. Ideal para quem curte um bom desafio. Sério mesmo, mano. Tinha que prender os caras responsáveis por essa matéria. Isso aí é enganar o consumidor. Os caras gourmetizaram aí o conceito de jogo ruim. Não, ele não é mal feito. Ele não é difícil em excesso. Ele é desafiador. É igual aqueles caras que inventam os adjetivos e falam de uma forma rebuscada para tentar te vender qualquer merda. Tipo, vendo um Mareia 98. Um carro desafiador, com um motor explosivo e temperamental. Para aquelas pessoas corajosas que não querem saber como vai ser seu dia. Será que eu vou conseguir chegar no trabalho? Será que eu vou ter que parar no mecânico? Será que ele vai pirfar na rua ou na minha garagem? Esse carro é para aquele tipo de pessoa aventureira e corajosa. E tem uns bobos que caem nessa. Mas eu até consigo entender, né? Como é que a Nintendo ia lançar uma matéria falando mal desse jogo? Ó, nós licenciamos aí, mas não compra não, que ele é horrível. Ele é péssimo. Aí também não dá, né? Mas era melhor nessa hora aí ficar calado. Deixa o mistério. Saiu aí o mágico de hóspede Super Nintendo. Quer saber como é? Jogue. Pronto. Aí ela não falou, né? Que bom, nem que ruim. Cada um por si. Deixa aí a surpresinha para os otários que escolhem jogo pela capa. E aí o famoso jogo Kinder Ovo. Mas isso foi a minoria. Em grande parte aí as críticas, claro, foram negativas e a galera sentou o pau nesse jogo. Eleito aí um dos piores de todos os tempos. Pelo público, então, acho que foi unanimidade. Eu não conheço ninguém que gosta desse jogo. Você conhece? Agora, unanimidade mesmo é a loja do Pereira Retro Games. O Pereira que está apoiando o sexta dia de alugar a fita. Lá é certeza que você vai encontrar jogos de qualidade, itens decorativos, consoles, para você poder fomentar e aumentar aí a sua coleção. Também a garantia é que você vai se divertir passando um dia lá no Pereira. Vai jogar uns jogos legais, vai bater um papo super agradável com o pessoal lá. E ó, eu garanto porque eu já tive a oportunidade de visitar a loja. A loja que fica localizada na Avenida Ipiranga, 877, sala 31, República, São Paulo. A garantia de diversão também está nas lives que o Pereira faz de vendas de jogos. Te aconselho veementemente a acompanhar, porque elas são realmente muito boas. As melhores que eu já vi. Rola até imitação de Silvio Santos, zoeira. É muito legal, fora que os preços dos itens aí sempre estão em promoção. Fica aí a dica, então já siga o Pereira em todas as redes sociais para não ficar de fora. Combinado? Bora de uma vez então conferir esse gameplay, mas antes, não se esqueça aí de conferir o seu like e inscrição no canal para me ajudar no projeto de não deixar a jogatina Retro Gamer morrer, beleza? Considere também se tornar um membro do canal do Rambo. Você vai ter vários benefícios, dentre eles, ó, desconto nas camisas do canal. Quem lembra desse episódio aqui, ó, o soco mais curto da história dos videogames, que é o do Superman do Master System. Esse episódio foi incrível, hein? Olha aqui, olha isso, velho. Como é que esse soco não acerta o cara, velho? Eu tenho que beijar ele na boca para poder acertar o cara, só se for. Eu não consigo acertar o cara. O super-homem não estica o braço. Ele soca assim, ó. Ele não estica. Estica o braço, super-homem. Camisas aí que são feitas pelo pessoal da Ario Estampas. Vou deixar os dados de todo mundo aí na descrição do vídeo. E se você não fizer nada para ajudar o canal, eu vou aí na sua casa e vou hackear todos os seus jogos para colocar o mesmo sistema de password neles que a gente tem aqui em O Mágico de Ossia. Você vai perder três horas aí, no mínimo, para colocar um password em cada jogo. Aí eu quero ver. Boa jogatina para todos! Caralho, que beleza de animação, hein, velho? Olha esse cachorro! Nossa, olha! Que coisa mal feita, velho! Bom, começamos nossa aventura. O que é isso, velho? Eu tenho uma cesta, sapatos vermelhos. O que é isso que eu peguei? Um queijo? Olha, eu chuto. Eu dou chute de canela. Ó, que joguei o queijo. Por que que eu fico pegando queijo? Com certeza isso não é queijo. Deve ser os trilhos de... Ó, caiu um queijo aqui em mim. Os trilhos de ouro, né? O que é isso aqui? Limão? O que é aquilo ali em cima? O que é que eu peguei, velho? Um sapato com asa? O que é que jogo bizarro, velho? O que é que... Eu morri? Caralho, velho. Que merda foi essa? Será que teria como essa mulher andar um pouco mais devagar? Não, né? Passei de fase. Caralho, que jogo é esse? O que é que é? Você vem pra um deserto... Esse é urubu? Cacete, mano. Ah, eu vou morrer. Vou morrer de gato de espinho. Olha lá. E eu morro. Eu entro dentro de uma bolha. Bicuda! Caceta do urubu, velho. Ah, não tem jeito isso aqui, velho. Chuta o gato. Isso. É, parece seguro isso aqui. Eu posso andar aqui? Nossa. Ah, gato. Filha da puta. Acabou o jogo. Condição nenhuma é isso, velho. Não é possível que acabou o jogo. Bicuda... Bicuda... Isso. Joga o queijo no urubu e bicuda gato. Joga o queijo no gato e bicuda urubu. E aí nós vamos zerando esse jogo aqui, ó. Calma, nuvem. Olha, será que eu dou um salto de fé? Ah, filha da puta, nossa. Quase que eu morro. Passei? Passei. Possa foi foda, hein? Salto de fé. Véi, aqueles... Aqueles... Aqueles bichos ali vão... Os corvos... Tão milho no monociclo me atacando. Olha que desgraçada aí, velho. Um pé de milho no monociclo. É monociclo que chama essa bosta? Olha o espantalho. Esse é chefão? Eu vou morrendo, chefão. Ah, pega o espantalho. O que que eu faço com o espantalho aqui? Nada? Eu vou embora? Chuta o corvo. Isso. Peguei o gênio. Quantos lives o corvo tem? Chuta o corvo. Aê. Ganhei o passo hoje. Olha o tamanho desse passo hoje, velho. Eu vou tirar uma foto. Agora eu vou jogar com o espantalho. Ó, troquei pro espantalho. O Select troca. Caralho, ele é espantalho, velho. Parece bicho de filme de terror. Ó. Os caras erraram de espantalho. Pegaram espantalho, vilão do Batman. O espantalho não ataca. Ataca, espantalho. Para, eu vou morrer. Só mais um live e eu morro. Ai, que fia da mãe. Ah, filha da p*** desse rato, velho. Acabou. Véi, esse jogo é impossível. Não, e agora eu vou botar o passo hoje aqui que eu tirei foto. O negócio é um pergaminho, velho. D, C, D, F, G, M. Aí eu te pergunto. Pra que c*** não passou hoje desse tamanho, velho? P*** que pariu, velho. Mas você já nasce com um monocírculo aqui te atacando. Ah lá, velho. Eu não quero jogar esse jogo, não. Olha, engoliu o tanto de coisa que tá acontecendo aqui embaixo, velho. Pega o queijo. Olha lá, tudo me ataca no jogo. Eu vou morrer de novo. Nem me ouve. Eu acabei de botar o passo hoje. Ah, não, velho. Não tem condição nenhuma isso aqui, velho. Eu não vou ficar jogando esse jogo. D, C, D. Calma. Cuidado com os coros. Setinha, passei. Graças a Deus, velho. Pô, podia vir outro passo hoje pra mim, velho. Pra não ter que passar essa fase de novo. Ah, tá ótimo. Pássaros agora. Nossa, achei que eu ia morrer. Por que que eu não podia pular naquela... Deu game e me ouve. Deu game e me ouve. Por que que eu não podia pular naquela folha, velho? Como é que eu vou saber que folha que eu posso pular e que folha que eu não posso pular? Ah, velho. Tu de novo. Caramba, que cac***, velho. Véi, eu já sei que eu já vou ser atacado por um pé aqui de milho no monociclo. Olha lá. Então vai só andando e chutando, velho. Anda e chuta. Chuta, chuta. Chuta, chuta, chuta. Já perdi as duas vidas, velho. Passei aí. Tô pegando o jeito, velho. Será a última coisa que eu queria. Pegar o jeito no mágico do osso do Super Nintendo. Eu acho que uma boa solução é ir subir. Vai por cima, velho. Porque alguma hora tu vai cair em alguma folha que... Que eu posso pisar lá. Ó. Filha da p***. Olha isso. Olha isso aí, velho. Sai, pássaro. Vai cair esse negócio? Não vai, não. Falei que ia cair essa bosta? Vai cair. Ah, filha da p***. Ninguém me ouve. Pelo, que jogo desesperador, velho. Desesperador. Eu não aguento mais ouvir essa música. Sério mesmo. Sério mesmo. É isso aí que deixa os jogos violentos, entendeu? A galera fala assim, não. GTA é o jogo que te deixa violento. Não. Não é. É mágico de óbvio o Super Nintendo que te deixa violento. Te dá vontade de bater nas pessoas. Te dá vontade de cometer crimes. X-D. Vé, eu passei mais tempo botando no espaço word. Do que jogando jogo. CC-DF. Você já nasce tomando porrada, velho. Puta pariu, é como se você nascesse o médico, o enfermeiro, ao invés de bater na sua bunda pra você respirar, nas suas costas, dá um murro na sua cara, você já nasce apanhando, filho. Eu não vou tentar matar esses pássaros, eu não vou tentar pegar os queijos. Eu só quero acertar aquele salto. Porque não é possível, velho. Eu não sou idiota. Não é possível, velho. Porque eu não vou conseguir acertar um salto. Calma. Aí, ele vai cair. Consegui. Pariu, passa de fase. Passa de fase e pega um password, pelo amor de Deus. Ah, tem mais saltos. Nossa, nossa. Aquilo é vida? Eu preciso pegar aquilo em cima é vida. Tá todas as folhas de couve voando aqui, espinafre. Ah, que filha da... Ah, que filha da... Tchau, tchau. Que filha da... não dá mais não galera eu vou terminar essa gravação que se eu ver essa música mais uma vez achando agredir alguma pessoa muito grande que joguinho inacreditável velho acho que eu nunca mais vou jogar esse aqui na minha vida é isso aí obrigado pela companhia um abraço e fui Deus me livre é mágico de ordem perintento te deixa violento te dá vontade de bater nas pessoas E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto